E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vlog em que eu vou sair com a minha amiga Maria Clara Martinez, que também é youtuber. A gente vai sair pra ir no parque, tomar açaí. E se vocês querem conferir, vem comigo. Gente, eu tô aqui no carro com as meninas, a Maria e a Júlia. E a tia Júlia aqui dirigindo. Toma caminho já do parque, depois a gente vai pra açaí, eu vou mostrar tudo pra vocês. E não se esquece de inscrever no canal da Maria Clara, tá gente? Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra vocês. E aí pra todo mundo ir lá. Chegamos aqui no parque, gente, é o parque Sotter. É o mesmo parque do vlog que eu saí com meus amigos pra andar de bicicleta. Essa é a Júlia. Gente, a Maria tá no rover, olha que legal. E a Júlia aqui com a sua bike. Mãe, você cai com a Júlia, que fofinha. Meu Deus, que fofinha. Meu Deus, olha essa fofinha. Olha, que bonitinho, olha, meu Deus. Gente, ele é muito bofim, né? Um bebezinho. Lindo. Você gostou de mim? Você quer ir pra minha casa? Eu levo. É o bebê, olha que fofa, gente. É muito bonitinho. É desse moço que a gente encontrou ele aqui, que tava com o cachorrinho. Muito bovinha. Foi correndo, achei que eu não tenho o rover. Gente, eu não tenho o rover, mas vim aqui acompanhar elas. Que é muito legal a gente andar um pouco aqui. Que é bom que eu subo ali no rover. Cadê a Maria? Ali, ó, onde tá piscando, tá vendo as luzinhas? É a Maria. É muito legal esse rover ali, brilha e toca música. Eu e a Julinha tão brincando com a bola. Vai, Julinha, pega. Vai, joga. Joguei muito fraco. Vai, chuta. Ai, tá bom, é porque eu não sou boa. Eu também não sou não. É porque... Linda, vermelha. Brilha de Suárez. Gente, eu tento andar no rover da Maria. Eu não tenho rover, então eu não tenho prática. Gente, eu tento subir uma. Calma, calma aí. Meu Deus! Aquela pessoa que não sabe nada. Vamos, a garota. Ah, Maria! Olha, Maria. Olha. Que legal. Tô deitando. Gente, olha. Olha. Meu Deus, ela tá girando. Isso é normal? É, é normal. Eu já caí várias vezes ele. Vamos brincar. Tô aqui tentando andar no rover da Maria. Tô sofrendo. Acho que vocês devem ter percebido. Tô girando sozinha aqui. Agora a gente vai jogar um pouco de bola. Vou lá. Acabou. Gente, eu tô cansada. Gente, olha e grava. Bastidores. Vai, Ju. Vamos ver se eu pego com o segurão do celular. Ah, peguei. Vai. Gente, a Maria tá fazendo vlog também. Lá no canal dela, ela tava imitando um carinha. Aquele carinha ali, ó. Cadê? Vamos ver se eu acho ele. Eu. Nem sei onde tá. Tava por lá. Tava fazendo exercício. Eu acho que ele é personal trainer. Eu acho que ele é personal trainer. Ele tava fazendo exercício, assim, tipo, super... Uma chama funcional, assim. Senta no banco, faz exercício com a perna. Então, só que minhas costas tão doidas. É por causa de que ele fica deitado. A gente desce o banco duro. Né? É de cimento o banco, olha isso. Eu e a Maria vamos fazer exercício aqui na escada. O monstro também tá fazendo. Vamos fazer. Olha a Maria, a gente já fez exercício. Vai. Desce. Sobe. Tá mexendo tudo. Vai, vamos lá. Agora sim, vamos. Gente, a Maria tá subindo na árvore. Eu tô aqui já. A Julinha tá ali, ó. Dá oi. Oi. Sobe, Maria. Maria, não é, desculpe. Olha, Alice, nem pense em balançar a árvore. Eu tava balançando, gente. Eu sou muito pesada. A árvore balança inteirinha. Mãe, dá uma salada também. Gente, ela desse tamanhinho sabe andar no rover e eu não. Pra ela. Dá tchau pra ela. Dá tchau. Fala o nome dela. Não mostra o nome. Gente, olha aqui. Chegou a minha fã. Fala seu nome. Como que é seu nome? Fala. Nossa fã. Essa buchicha dela que coisa mais fofa. Fofa. E ela sabe que é muito fofa. Cuida pra não cair. Vai. Tô aqui no galho. Eu tô no galho baixo. Por quê, né? Imagina se eu caio lá de cima. Olha que legal. Essa árvore, ela é toda assim, tipo, contornando, redonda. Aí ela sobe assim. Muito massa. E a gente não vai do céu. E a gente tá aqui no sóter, gente. Mamãe! Uh! Mamãe na área! Gente, ele é o Matheus. Ele também tem canal. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês irem lá conhecer o canal dele, tá? Vai lá, gente. Conhece o meu também. Sim, o da Maria é todo mundo. Sim. Se inscreve. É. Curte todos os vídeos. Gente, a Maria vai colocar música no rover dela. Sim, ó. Gente, aqui, ó. Conecta via Bluetooth. Gente, tá com música. Ela que escolheu a música. Eu escolhi a música. Mas não brincar. Tá cheia de maldade. Vai, ó. Não brincar. Você já tá querendo. E eu também. Mas tá cheio de história. Gente, agora eu vou tentar andar aqui de rover. Tá a parte que é mais reta. Porque lá onde eu tava tentando era mais descida. Então, vamos tentar, né? Vamos lá. Tô conseguindo. Ai, calma. Você só vai falar que eu virei pro lado. E aí, ó. Ai, aqui é bem melhor. É. Oi, galerinha do meu canal. Vai, eu vou virar. Gente, é muito legal andar de rover. Eu não tenho. Então, é uma experiência muito legal ficar andando. Mas você vai ter, né? Eu espero. Se Deus quiser, eu vou comprar um. Obrigada. Vai cair, não. Vai cair, não. Vem na sua cara. Meu Deus. E fala quem colocou essa coisa no mundo. Tô planejada. Do jeito que parou. Um. Dois. Três. Já. Uh. Meu Deus. Meu Deus. Acho que é quem vai ganhar, né? No caso, Maria. Eu quero passar um vlog. Vlog, gravando o vlog. Vlog do vlog. Isso. Não, tá normal. Ai, ó. Eu tô tentando, gente. Porque eu não tenho prática. Acho que vocês já viram muitas vezes eu falando isso aqui, né? Hoje. Ó. E parece... Gente, agora eu e o Matheus tão montando de rover. Ele tá no da Maria, eu tô no dele. Que é esse dourado. Uh. Aí, galera. Vou pegar meu marido. Uh. Vou girar aqui. Agora eu vou girar aqui. Gente, olha isso. Desse tamanho já sabe andar melhor do que eu. Olha isso. Vai, gira em volta de mim. Tá errado mesmo? Tá errado mesmo. Aí, ó. Gente, até ela sabe que tá errado eu não. Ih. Olha isso. Tá ao contrário. Olha como é esperto. Gente, ela tá no meu doce. Gente, ela tá no meu doce. Gente, ela tá no meu doce. Eu tô no meu doce. Meu doce, você tá bem? Tá bem? Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Ele tava conseguindo, gente. Chega, chega. Chega. Resta, vai caber. Gente, a unha tem que ir estudar. Vê quando ajudar ela aqui a prender. Um joelhinho, um joelhinho. Vê quando a garça ir pra frente, vai, eu vou dando pra você. Chega aí. Ó, segura aqui, segura. Agora, hein, tudo. Ah, tá. Gente, agora, depois de todo esse coaseiro, a gente vai tomar um açaí. Olha o que a mãe da Maria, a G, conseguiu pra gente. Salgadinho. Ah. Vamos tomar açaí aqui no quiosque da Mata. Tá bom, hein, pra você. Tá feliz, Ju? Tá feliz? Sim. Chegou, ó. O panacinho dela. Gente, li. Gente, tô aqui no Canto da Mata com a Anny. Você falou o Canto da Mata. Anny, tô filmando aqui o vlog. O Canto da Mata de novo. Ah, que delícia. Posso tomar um confete? O quê? Gente, é a Maria. A gente tá comendo a barca aqui, ó. Se sujou toda. Estamos fazendo live no Insta da Maria. No caso, essa live vai acontecer antes de eu postar o vlog, mas... Eu não quero mais? Mostrando pra vocês. É, eu vou deixar na tela o Insta da Maria, pra vocês irem seguir ela. Ande aqui. Vamos lá, pega aí. Ah, que delícia. Estão indo para a casa agora. Já estamos no carro. Tia Gê novamente. Aí a Julinha aqui atrás. Dá um oi, Ju. Oi. Só pareceu o bracinho dela. E aí eu finalizo pra vocês lá em casa. E não se esquece de ir no canal da Maria, hein? Sim, vamos lá. Gente, já tô em casa, já passaram algumas horinhas, tomei banho. E agora já vou dormir. E esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E eu peço, por favor, pra vocês deixarem muito like, se inscrever aqui no canal. Se inscrever no canal da Maria Clara e do Matheus, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E eu queria mandar um super beijão pra Maria Clara Martinez, que é minha amiga. Pra mãe dela, a Janice. E pra irmãzinha dela, a Júlia, que eu amo muito elas. Elas são muito famosas. Eu amo muito, muito elas. E foi isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.